Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A Carta aos Romanos é um tratado da doutrina da salvação. E um dos textos bíblicos centrais do Antigo Testamento, que servem de base para o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, desenvolver esta doutrina bíblica é o justo viverá da fé. A fé salvívica que opera em nós a capacidade de se aproximar a Cristo e receber a salvação que dele vem.